Música Marcela, explica pra gente um pouco de como vai funcionar esse evento que eu sei que tem um monte de surpresa, um monte de coisa legal. Tem, o nosso evento chama Shoot Stakes to Saint-Tropez e todas as clientes que vierem hoje no lançamento e comprarem um sapato do verão vão ganhar um voucher pra serem fotografadas pelo fotógrafo de moda Gui Paganini e maquiadas pelo Rosman e vão concorrer a uma viagem pra Saint-Tropez. Então o melhor look da noite ganha a viagem pra Saint-Tropez. A gente montou um mini estúdio aqui, né? Isso aí, a gente montou um mini estúdio aqui, um Shoot Studio no recuo da nossa loja e estão rolando as fotos já. Música Tássia tá assinando uma alpargata no dia de hoje que tá à venda pra quem quiser comprar aqui na Shoot. Eu fiz ela naquela cor assim de lona mesmo, natural e pra dar um up, né? Um tchan pra ficar com o meu toque eu resolvi colocar uns spikes atrás. Aí eu acho que ficou linda, clean e ao mesmo tempo ousada. Eu adorei. A Tássia vai ser jurada do nosso concurso. Qual vai ser o teu critério? Eu acho que vai ser um pouquinho assim, eu vou ver a sinergia da composição da roupa, sabe? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa pode estar com uma calça incrível e uma camisa de seda. O look é perfeito, sim, mas não tem aquele negócio, não tem aquela ousadia dela colocar um tricô listrado com a calça perfeita, entendeu? Então eu acho que eu vou ver isso, aquele tchan a mais no look. Pelo que eu já conferi aqui no evento hoje, no lançamento, os looks estão lindos. As meninas super se aprontaram pra vir. É verdade. Ficou o máximo. Ficou bem legal. Felipe, não sei se tem critério, mas qual vai ser o teu critério, assim, pra escolher a ganhadora? Não é só a melhor roupa, né? Eu acho que o grande barato de você também julgar pessoas reais, não modelos, é você poder permitir às pessoas que elas usem a criatividade dela de uma forma, assim, bastante pessoal. Eu acho que moda é um pouco um jeito de se autoconhecer e de refletir um pouco da sua autoestima, do seu astral, da sua energia. Então é um critério mais de energia, de astral, de uma pessoa que acreditou, que investiu, que se produziu, que, sabe, batalhou pra estar ali. E acho que isso aqui é pra ser importante. Isso aqui é só pra coroar com uma cerejinha essa pessoa que caprichou, que se arrumou pra vir pra cá. E qual vai ser o teu, digamos assim, critério na tua escolha? O meu critério vai ser a mulher que melhor encarou essa novidade, porque eu acho que é uma novidade, né, se vestir pra um evento, saber que vai ser avaliado. Tudo bem que as mulheres pensam nisso o tempo inteiro, mas eu acho que ter essa disposição de chegar aqui, encarar e pensar num look pra ganhar. Eu vou pensar quem se montou mais. Tu achou do verão, das chutes de 2013? Eu amo, eu amo, obviamente, as apagatas. A minha é aquela mais chamativa de todas, que é a onça, que eu amo o Animal Print. Ah, ficou linda mesmo. Mas eu já andei dando uma olhada, tem um tamanco gigantesco, parece umas lâminas de espelho dourado, que eu amo. Eu acho que, eu aprendi uma vez um provérbio que fala, you know the person by the shoes, que você conhece a pessoa pelo sapato. Então eu acho que sapato é cartão de visita, deixa a mulher mais bonita, mais elegante. Tayla, jurada hoje do nosso super campeonato. Responsabilidade. Você gosta de ser jurada, é difícil. Como é isso? Tu vai julgar pelo estilo, pela energia da foto ou pela produção mesmo? Eu vou julgar pelo que eu me visto. Acho que eu me visto pelo astral e pela personalidade. Eu acho que a gente fala muito através da nossa roupa, do nosso look. Então eu acho que pela ousadia também. Ela assinou, né, o Malpargatas. Esgotou a tua? Eu ainda não tô sabendo. Eu tô, esgotou. Ah, assim que eu gosto. Outra responsabilidade muito grande, fiquei morrendo de medo. Mas acho que deu tudo certo, pelo que você me falou, deu tudo certo. Como que é participar desse evento e mais ainda, ter que extrair o melhor da cliente tão rápido? É, uma missão difícil, assim. Mas é engraçado que, como é pessoal, assim, as pessoas que têm uma... Como as pessoas ficam assustadas com câmera e tem pessoas que têm mais habilidade, assim. É uma coisa muito pessoal, né? As pessoas que nunca se gostam, né? E as modelos se gostam, né? Mas é uma coisa muito legal, eu acho que a Schultz tá fazendo isso. Que é uma coisa, além de tudo, é uma coisa divertida. E ainda tá concorrendo uma viagem, né? Eu gosto muito da marca e pra mim tá sendo um prazer fazer. Fabiola, o que que é que é o Verão da Schultz que a gente tá apresentando hoje nessa festa tão linda? Na verdade, o Verão da Schultz, ele é formado por quatro coleções. A primeira delas foi super baseada na Candy Colors. E essa coleção que a gente tá apresentando agora, que seria a segunda de verão, ela vem muito baseada no neon, nos spikes, no animal print, com pegadas de construções bem pesadas e também de salto finos bem delicados. Tem pra todos os gostos, tem combinando e misturando. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL